Fala galera, quem tá falando aqui é o MC Wesley Lançando a música nova da Mafia Azul Salve o Cruzeiro Numa parceria de produção com o Diogo Medeiros da Cruzeiro Esporte Curte aí que essa é braba Salve o Cruzeiro que é o meu time amado Maior torcida dentro do nosso cenário E o Robin lançou E o Sofis marcou Dentro do Mineirão A torcida agitou E o 6x1 que ficou na sua história Em cada gol a lágrima do rival rola Fala de título, Cruzeiro é multicampeão Em toda sua história é o rei do Mineirão Camisa azul celeste é o meu legado Sou do Cruzeiro, o guerreiro dos gramados Vibrante na rugô O bandeirão subiu Salve a Mafia Azul a maior do Brasil Oh 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 Salve o Cruzeiro que é o meu time amado Maior torcida dentro do nosso cenário E o Robin lançou e o Sobis marcou Dentro do Mineirão a torcida agitou E o 6x1 que ficou na sua história Em cada gol a lágrima do rival rola Falar de título o Cruzeiro é multicampeão Em toda sua história é o rei do Mineirão Camisa azul celeste é o meu legado Sou do Cruzeiro o guerreiro dos gramados Vibrante na rubor, o bandeirão subiu Salve a máfia azul a maior do Brasil Uh 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 Obrigado.